Fala, cambada! Beleza? Ó, tô passando aqui rapidinho só pra avisar que talvez na terça-feira vai ter aquele vídeo do Linus Talvards no TED. Tá? Eu tô terminando de traduzir ele agora, já traduzi em torno de 16 minutos e 24 segundos e está sendo revisado pelo Flávio, do canal Flávio Dicas. Tá? Então assim, bom, vou tentar disponibilizar até terça-feira. Tá? Vou fazer essa semana toda, somente a semana do Linus. Vai ter outro vídeo também. Então é isso, eu passei só pra avisar e vamos ver. Um abraço e falou!